Fala galera! Tranquilidade na quebrada? Ah, eu tô tranquilão! Eu e a Clotilde somos grandes amigos! Não é, Clô? Amizade é tu! Fincão! Me ajuda aí, né? Fincão! Olha só como ela me ama, não é, Clotilde? Diz pra galera! O que? Tá bom, não vou aguentar mais! Isso, isso mesmo! Fofinha! Pra que agredir? Não tem necessidade! Ai, desculpa, desculpa! Ai, desculpa! A gente se dá muito bem, pessoal! Quem nunca tem um amigo assim que é amor e ódio, né? Que explique! Hoje eu vou fazer uma grande loucura! Antes de tudo, já deixa o like agora! Não esqueça de deixar o seu gostei! Quem não deixar o like e o dedo irá cair! Clicou no vídeo com o dedo? Deixa o like! O Clash do estilo claro, 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 bem! Surgirá! Um turbilhão de sentimentos e emoções teremos nesse vídeo! Tamo junto! Não dá! O Clash tá muito louco ultimamente, né? Faz tempo! Né, Clash? Né? Vocês vão entender! Há exatamente duas semanas atrás, um casal de amigos veio na minha casa! Exatamente no dia 27 de agosto! E o que que eu fiz? Falei com a namorada do meu amigo... Que é talarico, mano! Para pegar a conta! Hahahaha! Só que tem um detalhe! Ele tá ao vivo agora! Fiquei mais de hora esperando! Mano, eu pensei... Pô, esse cara é um vagabundo! Não vai abrir live hoje! Eu não gosto de trabalhar, não! Mas não! Ele abriu! E vamos ver a reação dele ao vivo! Vendo a conta dele ser deslogada automaticamente! Caramba, mano! Automaticamente não! Quem vai clicar para deslogar sou eu, né? Quem vai hackear sou eu! Há quatro meses atrás, eu hackeei ele ao vivo! E a reação dele foi tipo... Tô sendo hackeada, mamãe! Vai no médico, meu Deus do céu! Vamos ver hoje! Porque ele trocou a senha, deslogou do meu PC... Ele não faz a mínima ideia que sou eu! Tá ligado? Dessa vez, não! Obrigado! Juju! Que é a namorada dele, no caso! Rapaziada, ó! Ele está ao vivo! Entendeu? Bora 2x2 apostado! Bora! Bora 2x2 apostado! Bora! Jogando aqui, ó! Baixado! Ele tá em live, família! Eu quero ver a reação do menininho James! Quando for hackeado! E pra isso, família... Ó! Vai transferir a grana! Ai, mano! Eu tô muito emocionado! Vamos hackeá-lo! Eu tenho probleminha! Galera! Pra isso, eu preciso gravar a outra tela, no caso! Arrumei! Vocês vão ver o jogo, no cantinho! Que comece o show! Ó! Entrei, entrei! Oi? Não vai ter 4x4 ali, não? Cadê a reação dele? 4x4! Ó, a reação dele! Vamos ver, pessoal! Tem um delayzinho, né? Vamos trocar o nick! Agora, agora, agora! Ele entrou! Olha a cara de pão dele, olhando pro chão! Ó, mãe! Aquele dia tu pagou a internet, né? Ele tá achando que é a net! Mano, tá caindo aqui! A hora que eu fui entrar, já tava ruim! Eita! Tamo junto, troll! Valeu pela... O que que tava escrito? Entrei, entrei! Conta usada em outro dispositivo! Não era, mano! É... Tamo junto, troll! Muito obrigado aí pelas fogueirinhas... Pela fogueirinha! Olha eu, mano! Querido, já fiquei louco! Tamo junto, troll! Ele tá bugadão, família! Valeu pelo ganho aqui, mano! Put... Pariu! Essa conta foi usada em outro dispositivo! Caralho! Eu já vou até desmutar o som aqui, pra não bugar mais! Tem um carregador! Ai, não acredito! Vamos trocar o nick! Vazou na live, trouxa! Ixi! Confirmar! Ô, troll! Valeu aí, mano! Vazou na live! Troquei, troquei, troquei o nome! Depois eu te agradeço no Insta, troll! Caralho, mano! É a milhão, família! Ó! Ele fez assim... Calma aí, troca! Começou a roer a unha! Caralho, caralho! Put... Pariu! Calma aí, deixa eu... Pô, ninguém tem minha conta, mano! O que que eu faço, tropa? Se foder! Ele tá emocionado, família! Ninguém tem minha conta, mano! Eu troquei a senha! Eu tô bugado, eu tô muito nervoso! Ó, vamos ver se ele vai ver o nick! Vazou a... Ó o nome, é o nome! Estou laçada! Vamos deixar ele entrar! Será que ele vai entrar? Mãe, me ajuda! Faz o que? Ai, tropa, minha conta, véi! Será que ele é assim e ele fica rindo de nervoso? Tipo eu... Deve ser alguém me zoando, mano! Será que ele vai ver o nick? Vai ver o... Eita, tamo junto, Cauã! Valeu, mano! Valeu pelas fogueiras aí, meu mano! Pra... Pra mim não... Não correr risco! Vamos... Vamos liberar outro código aqui! Aí eu já vou fazer o quê? Já vou lá trocar aquela senha, né? Já vamos trocar a senha pra garantir! Calma aí! Ó... Será que alguém falou? A gente já vem aqui pra... Ó... Liga pro Clash! A galera também é picareta! Será que alguém falou alguma coisa do nick dele? Será que alguém notou o nick dele? Ninguém notou o nick dele! Ninguém da live notou o nick dele! Oxe, é seu nome, mano! Ó... Ó o seu nome! Vazou na live! Eita porra! O cara que tá jogando com ele descobriu! Ai, véi! Carai, eu sou um merda! Olha lá! Abaixa o retorno! Abaixa o retorno aí, mano! Abaixa o retorno! Vazou, tropa! Vazou na live! Olha! Vazou o quê na live, mano? Calma, tropa! Agora eu vi! Agora que eu vi! Calma aí! Vamos falar com os caras que tão jogando com ele! Daniel, Orion... Pô, mas ninguém tem minha senha, mano! Minha conta é verificada em duas etapas, véi! Puta merda! Tá entrando, mano! Ai, meu Deus! Minha conta, véi! Pô, ele não tá deixando eu jogar, véi! Ele fica na milhão de entrando, véi! Chegou mensagem aqui de verificação! Não, tropa! Não chegou, mano! Olha! Ele tá a milhão, véi! Toda hora ele fica me derrubando, tropa! Ai, véi! Vou gastar os dima dele! O que dá pra comprar? Ah, meu... Tô louco! Para, desgraçado! Tu tá vendo a minha live? Deixa eu trabalhar! Roubaram a minha conta, véi! Foi roubado! Toda hora ele fica entrando, mano! Eu quero ver muito a reação dele, hein! Sabendo que sou eu, véi! Ó, tá vendo aqui, ó! Ó, tô entrando! Quer ver, ó! Tente já! Vamos conseguir esse evento aqui pra ele! Ó, tô entrando, ó! Entrei! Ó, essa conta foi usada em outro dispositivo! Ai, girei ele aqui com minura, família! Vou até aumentar um pouco o jogo pra vocês verem melhor! Mas falaram que... Ó, aqui, ó! Olha o nome que botaram! Vazou na live T! Ó, coletar moco pra ele, ó! Tá no nome, ó! Vazou na live, só que na live não vazou! Eu nem entrei pela minha conta aqui! Já tava logada! Só que eu não consigo trocar a senha! Não, eu já troquei a senha! Por quê? Por quê? Ué! Ele tá bugadão pra mim! Tocaram o nome ali! Pois é! Eu tô vendo! Tá bugando, ó! Vazou na live! Ainda bem que não me tiraram da guilda ainda, mano! Ó, ainda bem que não me tiraram da guilda! Vou sair da guilda agora! Pô, mano! Para de entrar na conta, por favor! Obrigado por me lembrar! Ai, véi! Vem em cima lá, ó! Será que eu saio da guilda, família? Com certeza! Vem lá em cima lá, ó! Ah, tudo pela zoeira! Ele já me zoou muito, véi! Ali, ó! Vazou na live, né? Será que ele tem muito... Honra, véi! Pô, mano! Para de entrar na conta, por favor! Ah, ele tem pouquinha honra, véi! Sai! Deixa eu jogar, mano! Eu quero que ele note os dimas! Calma aí! Já sei o que eu vou fazer, tropa! Ah, pegou a dança, véi! Vou desconectar de todos os dispositivos! Mas antes disso... Ele vai desconectar de todos os dispositivos! Como que faz isso? Não tem como fazer isso! Não tem como fazer isso! Quando já tá logado, já era, bebê! Não dá! Deixa eu sair... Faça login... Calma aí! Agora... Agora... Vou entrar aqui no espalho dos meninos! Pô, o bicho tá insano, véi! Para de entrar na conta da Lili, cara! Tem alguém comentando isso? Você deu a minha sem você perder! Ó, o que eu tô comentando? Pô, tropa! Não acredito, cara! Para de entrar, por favor! Não quero, não! Ai, mãe! Pedi pra entrar na equipe! Tesouro! Será que eles vão aceitar? Lili, ele saiu da guilda! Saíram da guilda, Lili! Ai, meu Deus! E aí, mano, beleza? E aí, quem que é que tá na conta? Não, não, não! Minha conta! E aí, mano, beleza? Beleza? Quem que é que tá na conta dele? Irineu! Eu sou um fã dele, tá ligado? Ó! Como que ele fez isso? Ele entrou... Caralho, mano! O cara falou quem que tá na conta! Caralho, véio! Eu vou ligar pra mãe dele já, já! Eu vou ligar pra ele já, já, família! É isso, é tudo por vingança! Vai me trollar, Lili! Ah, aqui tem um delay, ele já tava ali! Sai da conta, véio! Vai chorar! Ele tá nervosão, mano! Pô, isso... Pô, véio, isso aí não... Agora ele tá pegando no meu emocional, véio! Vou ter que parar a trollada agora, mano! Que merda, hein? Vou ligar... Ó, tropa Juju assim, deixa, mano! Caralho, ele aceitou, mano! Ele tá com o Giovanni no grupo! Pô, véio, não acredito! Mano, sai da conta, véio! Por favor! Pô, por que que você pegou a conta da Lili? Porque a minha conta é zoada, pô! Ai! Como assim zo...? Para de ficar entrando! Não é o Clash! Caralho, é óbvio que não é o Clash, mano! Eu acho que o Clash ia estar fazendo isso! Claro que não! Você acha que ia fazer isso? Ah, não acredito, véio! Ele fica me derrubando, véio! Pô, mano, deixa eu ficar na conta, véio! Hum, que desgraçado! A hora que eu te ver, eu vou te ver essa garrafa! Adoro! Ó, tá vendo o tamanho? Ó, ó, presta atenção! Ó, tamanho da garrafinha! Pô, véio! Tropa, o que que eu faço, mano? Não sei! Oi, amor! Ele entra na minha conta rápido e fala com ele! Oi, amor! Tudo bem? Ele tá até chorando! Não, mano, eu já fiz isso, Daniel! Eu já fiz isso! Eu quero fazer momozinho, filhinho, amor! Vamos? Hoje? Deixa eu ver se alguém consegue me ajudar aqui, Tropa! Eu sabia! Oi, amor! Tudo bem? Tudo bem! Olha só, eu vou aceitar esse Órion, que ele tá bem doidão! E tu entra no clima junto com ele! Tá! Salve, me mamar! Hum, então ele é? Meu... Meu Deus! Pô, mano, eu tô sendo hackeado e tu vem com esse nome, véio! E aí, Órion? Tô sendo hackeado e tu vem com esse nome, véio! E aí? Devolve a conta pra Lili, cara! Pra que fazer isso? É, devolve aí, pô! A conta é minha, tá ligado? Hã? Essa conta é minha agora! Ah, tu é uma ova! Quero ver se eu consegui pegar! Eu já tô nela! É verdade! Pô, isso não significa que é tua, seu otário! Pô, o que que eu te fiz, mano? Ah, que ainda pergunto! E a Caled pode perguntar ainda! Devolve, cara! Tá fazendo live, tadinho! Tropa, quem puder! Ele vive disso, pô! Quem puder que tenha um adicionado aí, Tropa! Corre lá! Sim, mano! É, o bagulho é insano, véio! É, sim, é... Ó, ele entrou! Quem puder, hein! Vai lá e fica flotando ele lá, pedindo pra entrar no grupo lá, Tropa! Galera, eu tô nervoso demais, mano! Eu acho que eu vou parar isso aqui! Vamos ligar pra mãe dele! Pô, mano! Fala pra ele devolver minha conta! Fala pra ele devolver a conta aí, mano! Nossa mãe! Cê engana da cárcere! Ai, o caralho! Não, não é ela! Ô, ô! Ela não tem... Vai lá! Vai lá filmar ele, vai! Na verdade, ninguém tem minha conta, mano! Eu não sei se eu deixei vazar em live! Liguei pro Luan pra ele ver que eu te raqueando! Beleza, beleza! Não sei nem se eu vou continuar com a minha conta! Olha o nome que tá aqui, ó! Vazou na live! Pô, vocês não conseguem ver! Ô, Zé! Liguei pro Luan pra ele... Pra ele te falar contigo que eu te raqueando! Ô! Me ajuda, por favor! Pô, mano! Deixa eu jogar um pouquinho, véi! Deixa eu jogar um pouquinho, véi! Deixa eu jogar um pouquinho, véi! Ai, amiga! O Orion me xingou de tudo, véi! Quem é esse Orion que me xingou de tudo, véi? Ô, Lili! Ô, Lili! Aquele dia que tu veio aqui eu peguei a tua conta com a tua namorada! Um beijo! Hehehehe! Tu tá ferrando! O guri, tá? Que eu achei que eu abri na minha vida! Tu me paga! Isso tudo é vingança! Nunca mais mexa comigo e nem com a Clotilde! Eu vou raspar do cabelo! Aqui, ó! O picareta! Aqui, ó! O picareta! Eu vou raspar do cabelo! Eu vou raspar do cabelo! Eu vou raspar do cabelo! Tu me paga! Não dá! É os guri! Aqui, ó! 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 Eu vou raspar do cabelo! Ficou nervosinho, é? Ficou nervosinho, é? Tu me paga! Deixa! Tu me paga! Pode deixar, tá bom? Um beijo! Um beijo! Um beijo! 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 Tamo junto, mano! Tamo junto! Ai, que fofinha! Vai ter vingança também! Ah! Que fofinha! Ah! Caralho! Tu me paga! Paz, mano! Paz! 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 Beleza! Vocês tão quente mesmo! Ô, seus picaílios! Vocês sabiam tudo isso, né? Eles sabiam? Sabiam! Tchau! É nóis, rapaziada! Que doideira! Mano! Eu tô nervoso pra carai! Fiquei nervoso demais! Foi a trollada que mais deu certo, família! Vocês me pediram para trollá-lo! E agora eu trollei aqui em Spik, entendeu? Não sei se vocês quiserem que eu trolle, mas quem que vocês querem? Deixa aqui nos comentários que eu dou um jeito, hein? No grau! No flow! Um forte abraço do Clash! Ah! Sempre cuide muito bem da sua conta, hein? Tamo junto! Falou! Tchau! 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 Tchau!